Em meio a quem vive nas grandes cidades, tem aqueles que procuram sossego, respirar um ar mais puro e contato com a natureza. E foi exatamente o que esse grupo aí resolveu fazer. Logo antes de começar o passeio, o viveiro, que leva o nome do bairro, ganha olhares mais atentos, curiosos. Eu acho que um passeio disso aqui significa um negócio muito, né, bem feitinho, bem bom, para a gente distrair um pouquinho a cabeça, né, para a gente arejar um pouquinho o corpo da gente. Eu adoro a natureza, adoro. Eu queria ir para o meio da serra, eu queria ir ver a serra, mas aqui dá para ver bem, ó, maravilhosa a natureza. Hora de embarcar no trenzinho, que a cada trecho mostra uma história diferente. Um instrutor apresentava cada detalhe de um bairro que ganhou rota, a mesma que vem sendo desvendada por quem fez questão de embarcar nesta viagem. Na construção das rodovias, antigamente, as empresas que ganhavam licitação, elas levavam os operários, ou contratavam os operários para o próximo da região, mas ela dava moradia. E o pessoal entregado traziam as famílias. Assim como a nossa equipe, Afonso, acompanhado da esposa, aprendeu um pouco mais sobre uma parte da cidade que ele mora e que nem conhecia. Às vezes você passa, mora um grande tempo num bairro, até mesmo numa cidade, e você não a conhece. Aí você tendo esses passeios turísticos, você pode mostrar até para as crianças, para os nossos netos, aquilo que tem ao nosso redor, que tem bem próximo de nós, e às vezes nós nos descobrindo por negligência, até por falta de conhecimento. Após o passeio, uma parada na Praça de Alimentação, com direito à exposição e venda dos artesanatos, do programa Jundiaí Feito à Mão. Verônica possui uma fábrica familiar que pertence à Rota Turística Terra Nova. Ela acredita que a festa foi uma oportunidade de mostrar um pouco da história dos moradores para os visitantes. A rota é composta de vários estabelecimentos, e muito diverso, e não tem uma concorrência específica, porque a gente tem o espaço do viveiro, o espaço do viveiro é um lugar acolhedor, que dá para a gente fazer passeio, tudo agendado, mas lá na Clamar a gente tem a loja de fábrica, tem um pouco da história da loja de fábrica, da fábrica. No Pavan a gente consegue isso, a mesma coisa, que são produtos totalmente diferentes, temos o Aras, temos café da manhã, e isso agrega, né?